E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Rocha e esse é o Boletim do Tênis do Corrida no Ar. E hoje eu vou falar sobre o Puma Faz 500 V2, este tênis aqui. Bom, a linha 500, ou a linha, desculpe né, a linha Faz da Puma é a linha de performance da marca alemã. Bom, essa versão é a versão seguinte a esta versão aqui, que é o Faz 500 original. Esse daqui, como vocês podem ver. Bom, basicamente o que a gente vê de mudança que rolou em relação a este modelo foi que eles tiraram esse logotipo com costuras que vemos aqui. E essa aplicação de suede, além de mudar algumas coisas no cabedal, desculpe, no solado, como vou mostrar aqui. Você pode ver que agora o Puma é uma aplicação sintética. O tecido é basicamente de mesh, ele mexe, tiraram aquela aplicação de suede. O tecido é todo colado, né, cortado, que a gente chama de cortado a laser e colado, certo? Ele tem essas canaletas aqui, de flexão, para ajudar na flexibilidade do tênis. Como você vê aqui, a mesma força aplicada anteriormente, esse tênis também é flexível, mas nem tanto quanto a versão 2. O fato de ter tirado essas costuras aqui também ajuda, porque a parte interna do cabedal não tem costura nenhuma aqui na frente. Como dá para ver, a câmera não vai conseguir mostrar. Mas é um tênis que é muito macio, para quem gosta de maciez, é um tênis muito gostoso. Eles mudaram o nome da tecnologia aqui, chamava antes BioRide, agora a entressola, chama-se Fast Foam. Mudaram alguns desenhos, o desenho do solado mudou um pouquinho. Um pouquinho, pode ver aqui, certo? Ok, o que eles têm falado muito é que o tênis tem agora, tem 4 milímetros de drop. O que é o drop? O drop é a diferença de altura entre a parte de trás e a parte da frente. Então, a plataforma é mais nivelada. Isso faz com que você acabe usando menos o calcanhar para aterrissar o pé no chão, que é mais saudável para as suas articulações, não é mesmo? Bom, a Puma tem dito que o tênis está mais leve e realmente eu pesei, vocês vão ver aí na tela. O 500 V2, ele é 10 gramas mais leve que a versão original. Isso pelo menos aqui no número 42, que eu coloquei na balança. Vocês podem ver aí. Mas, o problema é o seguinte, eu não uso palmilha nos tênis que eu uso, né? E daí quando eu fui pesar os dois, ali na balança, não tinha diferença nenhuma de peso, os dois, sem a palmilha. Então, portanto, o que que era? Era a palmilha. A palmilha está mais leve, ela está mais leve 10 gramas. Você vê aqui o tecido que eles usam para fazer uma palmilha, tinha um negócio chamado Ortolite. Esse daqui, esse aqui é do 500 no original e esse aqui do V2, certo? Antes, ela tinha essa coisa, acho que talvez uma dupla densidade de palmilha, para deixar mais macia, a parte de cima, não sei. Você vê que o de cima é o anterior e a de baixo é a atual. Isso, de ter trocado essa densidade aí, diminuiu 10 gramas o tênis, correto? Então, o V2, ele pesa 285 gramas e o original pesava 295 gramas. Ou pode ser uma diferença aí de peso em relação que a Puma avisa, tá? Então, só para mostrar aqui de novo, novamente, o tênis muito bonito, realmente, muito legal. Esse tênis, o FAS 500, ele é indicado para corredores com pisada neutro, de preferência que posem com médio pé. E também custa 350 reais, ok? Então, até o próximo Boletim do Tênis. Tchau!